A CIDADE NO BRASIL Uma mulher fatal Você também tem um corpo bonito Vem cá Tá O que que ela fez? O que foi isso? Eu te amo Quer dormir aqui? Ok Isso é cruel Devo seduzi-lo? Queria ficar do seu lado Só falei aquilo pra que todos soubessem Que tem uma chance comigo O que tem de errado com ele? Será que ele é estúpido? O momento é o que me incomoda Quem você pensa que é? Vou ficar fora dessa? É um covarde Eu acho que ela revelou o seu eu verdadeiro e superficial Ei Se controla Então ainda não acabou? Não baixa a guarda Não é o episódio final? Só acaba quando termina Tchau 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 Tchau